Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Paraná Mocê Número 2, talvez o último se possível, eu não sei se eu mencionei isso em outro vídeo porque eu acabei tendo um problema com a edição, e bom, mas eu fiquei meio doente nesses tempos pra cá, inclusive isso acabou atrasando o processo do outro vídeo porque eu tive que dublar uma parte porque, né, esse jogo é o único jogo que me dá problemas de direitos autorais, impressionante, o outro jogo também fez essa cagada comigo, mas eu já resolvi, e eu espero que eu não tenha que passar por isso de novo, mas bom, minha garganta tá meio ok ainda, eu fico doente quando muda, assim, o clima, eu acho que deve ser algum tipo de alergia que eu tenho, porque isso acontece muito, isso, engraçado que isso só não aconteceu nesses dois anos que teve a pandemia, ficou mais forte, e acabou que não teve problema, graças a Deus, se eu tivesse ficado doente assim, quando começou a pandemia, meu Deus, eu não ia poder nem sair de casa, você sabe como, naquele tempo, você dava um espirrinho, o pessoal já ficava meio atordoado, né, porque tava aquele negócio pesado, aquele clima pesado, enfim, mas eu não tô tão doente assim, mas eu ainda tô, vocês conseguem perceber que o meu nariz ainda tá um pouquinho meio fonho, né, minha voz tá diferente, e de vez em quando eu dou uma tossidinha, tô com um pouquinho de catarro também, mas eu tô bem melhor, tô conseguindo falar por mais tempo, antes eu não conseguia falar muito porque eu tossia aqui só, mas eu vou terminar logo esse negócio aqui, eu vou tentar terminar nesse vídeo, pelo menos a parte da batalha, que eu acho que é a última, eu acho, não sei, não faço a mínima ideia do que vem agora, e eu tinha dito que eu ia dar uma olhadinha pra ver como que eu derrotava ela, a nossa vilã, né, o nosso último oponente, só pra ter certeza, e eu meio que saquei algumas coisas, mas já faz um tempinho, então eu acabei esquecendo. Não, eu tenho algumas estratégias, mas o problema dessa batalha é que ela não é tão difícil, o problema é que eu tenho que ter paciência, eu tenho que atirar na bichinha e esperar o tempo certo, porque senão, vai demorar, vai demorar um pouquinho, mas eu tenho que ter paciência, e eu tenho que saber usar direito, mirar direito as coisas, então bora lá. Tá, eu só tenho que esperar aqui, eu acho, eu acho que eu só tenho que esperar aqui, eu acho, eu acho que eu só tenho que esperar aqui, eu acho que eu só tenho que esperar, né, deixa eu abaixar só um pouquinho esse volume, muito bem, Eu acho que eu só tenho que esperar, não adianta se eu atirar nada, ó, nessa parte aqui também não adianta se eu atirar nada, ela não dá dano, ela não recebe dano. Tá, eu meio que montei uma estratégia um pouquinho pra mexer com ela, se eu fizer isso, ó, ela não consegue fugir. Pior que não tem como eu salvar. Tá, não adianta eu bater nela aqui agora, não adianta. Tá, cadê? Deixa eu ver. Versus Yununu. Gol, tá, cadê? Ah. Droga. Droga. Eu acabei de dizer, eu tenho que ter paciência. Consegui. Ótimo. Não, 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 não. Ai. Tá, é aqui agora? Ok. Ui. Bom, estamos pra próxima fase, vamos. Não! Tá, ela vai ficar até transportando agora. Peguei. Aita. Opa! Fica longe, por favor. Ok. Ai, meu Deus. Opa! Ai. Ah! Já tô ficando esperta já. Ai, desculpa. 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 Tá. Ai, meu Deus. Opa Desculpa Oi Ai meu Deus Ela dá três ataques Ai 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 Oi Sim Droga Eu sou muito ruim de mim né meu Deus do céu Ai Ai Ok Ai 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 meu Deus do céu Ai Tá Fica longe Fica longe Ok Opa Ai Vamos pra próxima fase Próxima fase Próxima fase Passei Ó Ui 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 Não Ah não Droga Ai meu Deus que merda Ah Não posso rir também Ó oito minuto Ok Mano eu cheguei muito perto Eu cheguei muito perto Se eu não tivesse deixado ela me bater tanto Eu tenho que Atirar com ela com mais precisão Tá nem adianta eu Bater nela né Ah Ah Tá Dessa vez eu tenho que Meu Deus do céu Essa bicha dá uma raiva Tá aqui Eu tenho que ficar me mexendo aqui Tá bom Tá bom Vamos pra próxima fase Ok Deixa o negócio aqui Tchau 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 Ela tá dando raio agora, ótimo. Tá, no terceiro ela para. Opa... 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 Ok, Rai, agora Ok Tá, é a próxima fase, ok Bora pra última fase Eu tenho que sobreviver Ai Eu não sei o que ela vai fazer agora Ai 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 Mano, isso foi injusto Eu tava quase ganhando Tá bom, tá Eu vou tentar, tá Depois de dois turnos Ela dá um raio de fogo mortal Eu tô tossindo ainda Ah, velho, foi quase Foi quase Eu tô indo bem Eu tô indo muito bem É porque eu não consigo decorar o que ela faz ainda Eu não consegui Uau, uau, uau I hairststststststststststststststststststststst O que é isso? Ah, a próxima fase já vai? Ah, a próxima fase já vai? Ah, pera Tá, ela não tá dando raio mais Não é agora o raio Ok Oi! Tá, o terceiro ela vem normal Ai! 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 Ah, 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 ah Ok Tô ok, a próxima fase Ah, eu vou me curar só por precaução De aproveitar que esse negócio some Vamos, a próxima fase Vai, vai, vai Ui! Oi! Ai! 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 Eu sou eu, eu sou eu. Ai! Eu sou eu! Eu sou eu, eu sou eu. Ai! 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 Morre! Morre, desgraça! Morre! Morre! Onde que eu fico, meu Deus do céu? Consegui? Ah, Mikoto me deu vida! Não, não morre! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus, me deixa morrer não, socorro! Ai! Não, não, ai! 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 Agora, nunca! Morre! Matei! Matei! Obrigada, Mikoto! Você é minha salvadora! Tá vendo? Faça o que nem a Mikoto! Faça o que nem a Mikoto! Você não precisa fazer grandes coisas pra ajudar uma pessoa! O amuleto dela me salvou! Acabou! Eu espero que tenha acabado, mano! Eu não quero fazer isso de novo, socorro! Isso sim foi um chefe final! Esse talismã protetivo! Foi a Mikoto que me deu! Amei! Mikoto! Amei! Mano, esse sim foi um chefe final! Mano, que top! Mas eu consegui! Eu consegui! Demorei três... Demorei uma semana, mas eu consegui! Quer dizer, demorou quanto? 20 minutos! Mais de 20 minutos pra eu passar! Será que... Nossa, meu fone tá... Meu fone tá bem, meu Deus do céu! Espero que você não tenha ficado chacoalhando demais! Espero que o fone tenha ficado chacoalhando muito, porque senão faz barulho! Mas desculpa, gente! Tá aqui! Tá gravado! Eu consegui! Me deixa salvar! Eu só quero salvar essa bagaça logo de uma vez! Ai! Eu tô muito cansada, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz por ter terminado isso! Amém, Mikoto! Você é uma linda, maravilhosa! Se você ficar adulta, eu quero que o Rimuru case com você, porque você merece! Vocês dois são incríveis! Minha missão está agora completa! Ah, eu não consegui ler! Eu esqueci! Desculpa, gente! Eu não consegui ler! Eu vou colocar na descrição o que ele disse! Eu não consegui ler! Já passou de 20 minutos, mas eu não tô nem aí! Eu vou gravar esse final agora! É aqui e agora! Tá, o carinha lá... Não importa se esse vídeo tiver 50 ou uma hora, eu vou terminar esse negócio aqui e postar tudo de uma vez, porque eu consegui! Ah, a mulher foi pra um templo! Todos eles estão indo embora, é? Ah, estou exausta! Ah, ela foi matar os bichos! Mas com isso... Ah... Esse negócio pode ir embora! Tá, então eles foram lá a diferentes lugares, cada um matou um bicho diferente e... Acabou com um problema! Eu sobrevivi! Estou vivo! Eu demorei mais 20 minutos, mas tô aqui! Ah, meus amiguinhos! Eles são do bem! Eles eu sei que são do bem! Oh, você está vivo! Ah, agora eu posso clicar no negócio! Você... Caras... Rimuru, você tomou conta de tudo? Sim, o paranormal agora foi todo banido! Ok! Agora com isso, é mais um caso encerrado! Não é nada! Minha unha está batendo no negócio de novo? Teve uma vez que eu estava vendo um vídeo e tal, e tinha um negócio batendo, era eu! A minha unha estava batendo na tela! Ai, meu Deus! Eu estou que nem o Rimuru, eu estou sorrindo! Nesse dia, a segunda cena em paranormal chegou ao fim! Que lua bonita! Ai, meu Deus! Ai, eu estou eufórica com isso! Nossa, eu fiquei adiando esse vídeo até quase 4! Encerrado! Eu fiquei adiando, eu tentei gravar esse vídeo, eu fiquei adiando durante dias porque eu estava doente, mas finalmente eu consegui! Ah, amei! Amei, eu posso salvar! Bora no 7! 7 é o número da sorte! 7 é o número da genialidade! Você não tem ideia de como eu estou feliz por ter terminado essa parte! Depois de 3 vezes! 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais! Na terceira eu consegui! Nossa, eu estou muito animada porque eu consegui fazer isso tudo sozinha! Meu Deus do céu! Eu dei uma olhadinha no vídeo do Manly, mas eu não consegui decorar quase nada! Essa parte aqui eu tive que decorar sozinha, nessa parte eu consegui! E é claro que eu agradeço ao Manly por tudo, óbvio, né? Ele que faz os finazinhos, tudo direitinho! Bom dia a todos! Isso verdadeiramente foi um ótimo trabalho! Parece que nós fomos capazes de resolver a segunda síndrome paranormal, quer dizer, a segunda síndrome paranormal com sem efeitos negativos, tipo, sem deixar alguma coisa faltando! É graças a mim que a divisão especial se juntou e encarou o desafio! Em toda a nossa linha de trabalho, esse é o primeiro... Em toda a nossa linha de trabalho, na divisão especial, esse é o primeiro e último grande incidente! E daqui em diante, eu irei continuar a resolver incidentes misteriosos de paranormal, como sempre fizemos! Nós iremos, né? Nós iremos conseguir! Ainda tem muitos territórios desconhecidos, como quando se fala do paranormal! Alguém precisa fazer isso! E afinal, esse é o nosso trabalho! Isso é verdade! Nós estamos aqui... Nós estamos aqui pela nossa própria vontade! Rimuru, você tem um convidado ou convidada, não sei, tanto faz! Ah, não! Não é que eu penso que é! Não é que eu penso que é! É a diva do cabelo branco! Eu não superei o fato que o Koguri tem cabelo branco, cabelo branco comprido, é a minha fraqueza! Eu não superei o fato! Um cara que... Um homem que realmente conseguiria arranjar uma briga logo de manhã! Ele veio aqui pra brigar? Tô preparada! Agora vai, faça ele entender! Entender o quê? Entender que eu não quero brigar? Mano, para com isso, pelo amor de Deus! A gente não pode ser tudo amiguinho, não? Não, né? Não! Você vai... Eu vou ter que... Eu não posso me envolver nisso! Eu espero que vou... Eu espero que vou... Eu espero que você não... Não é... Não vá pelo mau caminho! Tá, né? Se o cara tá aqui, bora conversar! Eu posso salvar? Não, não posso! Eu só podia salvar naquela hora! Que bom, né? O importante é que tá salvo, então eu não vou ter que passar por aquela batalha de novo! Se acontecer alguma coisa, eu corto o vídeo e junto os dois! Esse vai ser o final da série! Não importa se der... Se der 40 minutos, 50 minutos, uma hora! Eu vou terminar isso aqui agora! Se eu realmente ficar muito irritada, eu vou e corto! Porque eu tinha feito uma... Eu já disse, né? Isso alguma... Eu já mencionei isso... Mas eu tinha feito uma votação na comunidade de quanta média de vídeo que vocês querem! Eu vou tentar manter essa média nas próximas séries! É... No caso, até agora... Eu não terminei ainda, mas... Os votos foram quase todos pra 20 minutos! Então... Eu não queria ter que passar tudo disso, mas... Eu tô muito ansiosa pra isso! Ficar aqui! Calma! Tá, eu tenho que... Não dá pra salvar, eu esqueci! Vamos lá! Bora resolver as coisas! Vamos ver o que o cara quer conversar! Vamos tentar resolver no diálogo antes de passar pra violência! Vamos tentar! Muita gente já morreu nessa história! Eu não quero ter que matar o Koguri! Ai, meu Deus! Olha como ele é bonito! Eu não consigo! Eu não consigo, mano! Eu gosto muito do fato que ele tem cabelo... Ele tinha cabelo branco comprido debaixo daquele chapéu! Mano, eu não consigo! Essa é a minha fraqueza! Eu adoro caras com cabelo comprido! E... Tipo... Cabelo branco também de anime! Tudo mais! Personagens! É, eu gosto também de personagens negros! Tipo, sabe aqueles... Carinha negro com cabelinho cacheadinho? É bonitinho! É fofo! É, tá aqui eu falando das minhas preferências! Tá, mas essa é a minha preferência na vida real, ok? Tipo, onde que na vida real você vai achar um cara de cabelo branco como um anime? Não, não existe! Eu ainda tô lembrando... Eu ainda tô lembrando do... Do Male Liberate as Hero fazendo a voz do Koguri! Aquela voz muito bonita que ele tem! Eu tô... Eu tô falando besteira! É porque eu tô tão aliviada que esse negócio passou! Você não tem ideia de como eu fiquei... Ansiosa pra gravar esse final! Vocês não têm ideia! Eu fiquei aqui, doente! Eu melhorei um pouquinho, mas eu ainda não tinha... Eu não tinha coragem de vir pra cá e enfrentar esse negócio! Eu vou ter... Se eu tiver que lutar com ele de novo, eu vou ficar irritada! Mas pelo menos deu pra salvar! Deu pra salvar! Outra batalha já passou! Se eu quiser, eu volto aqui depois! Ah... Já foi... Já faz um tempo, Rimuru-san! Kogure! Antes que eu vá fazer algumas coisas que eu deveria... Eu queria resolver algumas coisas! Então, eu seria capaz de me concentrar sem me preocupar com outros assuntos! Com assuntos inacabados, talvez! Essa seria uma boa maneira de colocar isso! Eu não pretendo em continuar com suas questões pessoais! Mas antes... Mas antes de tudo, eu sou um membro da divisão especial! Eu não posso sempre... Bom, eu não posso ignorar isso como um oficial policial! Isso é tudo! Assim, como sempre, não é, Rimuru-san? Já que estamos nessa ocasião, eu irei falar honestamente! Você é o único que eu... Você é o único que eu sempre conheci! Isso inclui sua força física! Mas você... Mas você sempre foi honesto e consistente! Mas... O mundo não... Mas o mundo não corre por estradas bonitas! Caras que você certamente irão ter muitos problemas! Se você não consegue colocar o seu... O seu trabalho... O seu trabalho nisso... Até o final... Você não vai... Você não vai vencer contra o grande confronto! Ou não vai vencer... Não vai vencer no final! Eu irei te ensinar isso agora! Kogure! Ai... Rimuru-san... Não atira, não! Minha garganta, droga! A batalha final, ótimo! Ai... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, gente? O que eu faço? O que eu faço? Ai! Ai, 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 ai! Mano! O que eu faço? Ai, eu tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô tentando... Eu tô tentando... Mano, eu tô tentando... Tá, o que eu faço? Como é que eu ataco? É assim que eu ataco? Ah, tá, eu ataco! Ai! 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 Ai, morre! Morre! Socorro! Ai! Mano, o que que tá acontecendo? Eu não consigo! Ah, tem coisa de cura ali... Ai! Ui! Socorro! Para! Então é assim, Kogure... Você não... Mano, o que que eu tô fazendo? Ui! Oi! Ai, véi! O que que eu tô fazendo? Mano, eu não consigo... Ai! Me solta! Me solta! Véi, o que que eu tô fazendo? Eu não entendi nada! Mano, eu tô... Eu tô sem palavras! Eu não entendi! Assim, eu entendi o que eu tenho que fazer, mas... Mano, o Kogure não larga do meu pé! Meu Deus! Isso é a batalha final, com certeza! Mano, porque toda vez... Eu tava tentando pegar aquela água curativa... Mas o Kogure não me deixou! Eu preciso aprender os movimentos dele primeiro! Tá, deixa eu ver... De onde é que volta? Mano, eu vou ter que pular todo o diálogo! Eu vou ter que pular toda a porcaria do diálogo! Lá, 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 lá! Pula o diálogo! Pula o diálogo! Eu não tô com tempo! Esse vídeo vai ter uma hora, mas eu vou terminar! Eu me recuso! Eu me recuso! Eu vou aprender o estilo de luto do Kogure! Eu vou vencer ele! Se eu desistir... Aí eu faço outro vídeo e pronto! Acabou-se! Mas eu não vou... Porque eu já tô fazendo ele! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Tá, eu acho que não importa se eu falar com eles! Eu já vi... Eu já vi os diálogos! Naquela hora o Kogure me assustou! Eu tossi aqui! Eu acho que eu arrotei sem querer! Eu tinha bebido água antes de começar aqui! Sabe quando você bebe água e entra adjunto? Eu acho que eu até arrotei sem querer! Droga, Kogure! E você que faz isso comigo! Eu tentei tossir naquela hora, mas o Kogure me assustou! Eu não tô 100% ok ainda! Pera aí! Deixa eu pegar um isso! Eu tô bem, mas eu ainda preciso tossir... Tô tossindo de vez em quando! Tô tendo catarro, mas... Mas eu me recuso a parar isso agora! Eu vou terminar isso logo enquanto eu posso! Até porque hoje é um dia que eu tô livre! Então, bora terminar logo! Ah, eu aumentei o volume? Eu abaixei o volume? Não, o volume tá ok! Lá, 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 lá! Bora pular o diálogo! Bora pular! Bem que podia salvar na hora de... Antes de começar a batalha, né? Seria mais conveniente! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! É que o... É que o que me deixou bugada foi que durante a luta o Kogure fica fazendo uns barulhinhos e... Eles ficam conversando durante a luta! Eu não vou conseguir traduzir! Eu vou tentar deixar na descrição o que eles estão falando! Porque eu não consigo! Eu não consigo me concentrar em te bater no Kogure e ler o diálogo! Porque não é só ler! Eu tenho que traduzir o diálogo também! Se fosse em português, seria até mais fácil! Mas eu tenho que... Enquanto eu tô... Eu tenho que lutar com o Kogure, ler o negócio e ainda pensar na tradução pra eu poder falar pra vocês! Isso é muita coisa! Eu não consigo! Pelo menos a música é animada! Ai! 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 Me deixa aí! Me deixa aí! Socorro! Ai! Pior que eu não sei onde é que tá a minha vida! Tá! Hum! Tem que ficar de ouro nos movimentos especiais! Nossa! Ele ficou preso ali! Ai! Tia! Yep! Hum! Tia! Amai né! Ai! 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 Não! Me solta! Socorro! Ai! Tá! Aquilo ali é a vida dele ou é a minha? Ali a vida dele ou é a minha? Eu não entendi! Mano! O que que eu faço aqui? Vai! Tchau! Tá! Ele tem um movimento especial! Tchau! Ai! Tu tá ficando bem chato, viu? Porque eu não sei quando ele vai atacar Tá, deixa eu ficar longe dele Porque eu sei que ele vai bater Fazer aquele negócio estranho Solta, solta, me solta Eu tô com medo, eu não quero chegar perto dele, não Mano, como é que eu vou vencer? Ok, tá, esse foi o golpe especial Ai! Não, sai, 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 sai Acho que é nessa hora que ele me bate, quer dizer, que ele me pega Não! Eu vou ficar longe dele Quando ele tá assim, ele fica muito perigoso Ai! Me solta! Socorro! Mano, eu tenho que... É aquela barrinha? Tá, deixa eu ficar longe Tá, eu entendi, eu entendi Quando ele fica assim, ele vai me pegar Ó, velho Ah! Eu nem vi! Tinha um negócio pra me curar ali, eu nem vi! Ai, ai Ai, meu Deus do céu 40 minutos já Droga Ai, velho Tinha um negócio ali, eu nem vi Eu nem vi É o que eu tô querendo dizer Eu fico muito concentrada em querer bater nele Eu não consigo ver o que tá acontecendo em volta Ai, velho Não sei Ao mesmo tempo que eu queria muito terminar esse vídeo Agora, eu não sei se eu vou conseguir Mas eu tenho medo de que o vídeo O último vídeo, de fato, seja muito pequeno Porque eu acho que essa é realmente a última batalha Ai, velho, eu não sei Não sei Não sei Ai, tá Eu tô cansada É melhor eu dar uma pausa e Voltar depois Bora beber uma água Bora descansar Então, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado no próximo entrega Mas, como eu disse Tinha uma chance que eu mudasse de ideia E, bom Acho que não vale a pena eu continuar jogando aqui Vai ser um vídeo muito longo E talvez seja meio chato Pra vocês acompanharem tudo Então eu vou deixar pra terminar o vídeo, de fato, no próximo Eu vou tentar vencer o Koguri Eu quase venci ele É porque eu não percebi que tinha uma aguinha ali pra me curar Eu não vi Eu não vi Desculpa Tem como você vencer ele? Óbvio que tem Foi a mesma coisa que eu fiz Com aquele fantasma lá Eu tinha que tentar manter a minha vida o máximo possível E quando aparecia aquela aguinha Eu ia e usava no momento certo É porque dessa vez eu não sei Eu acho que tem como eu saber Eu vi uma bolinha Do lado da tela tem uma bolinha Quando ela tá vermelha Porque eu tô com pouca vida Então eu não posso deixar ele me pegar Eu acho que é assim Eu tenho que ficar de olho Eu tenho que ficar de olho em tanta coisa Eu tenho que bater no Koguri E eu tenho também que Eu acho que Eu tô fazendo algo errado Eu acho que tem como eu me defender Mas eu tenho que saber usar Eu vou ter que praticar isso melhor no próximo vídeo No próximo vídeo a gente vai ver Eu vou testar aqui os controles rapidinho Mas eu acho que eu sei Esse botão Tem o botão de atacar E tem o botão de defender É que eu não tava conseguindo ler direito Então eu tenho que ficar de olho na minha bolinha de vida Pra ver quando ela estiver vermelha Eu usar a aguinha Toda vez que Passa um turno Aí aparece aquela aguinha mágica de novo Eu consigo me curar Então Se eu continuar assim Eu consigo Coisar o Koguri Eu tenho que bater nele Enquanto ele não estiver se defendendo E quando ele estiver pronto pra me atacar Eu tenho que fugir Tem uma maneira de eu saber Quando que ele vai atacar Se eu continuar assim Eu consigo Eu acho que eu tenho que Eu tava quase ganhando Eu tenho que Aquela barrinha amarelinha Em cima da tela Eu tava quase ganhando Mas bom No próximo vídeo Vai ser o final definitivo Desculpa se eu fiquei falando muito aqui É porque eu preciso Desabafar um pouquinho Porque realmente Essa luta de final aqui Me pegou de surpresa Eu não esperava Ainda mais que ele fica gritando E fazendo movimentos e tal Enfim Eu vou colocar tudo que eu não consegui ler Eu vou colocar na descrição Pra vocês poderem ver Desculpa se ficou muito longo Mas é porque eu queria mesmo Terminar essa série hoje Mas não vai dar Eu vou tentar amanhã Ou então no dia seguinte Quando eu estiver me sentindo melhor Tentar vencer o Koguri E bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau